Música Olha para os dois lados, prefere tocar aqui para Moisés Moisés recebe, manda para a área, Wagner salta, faz a defesa Dudu no contra-atação, 4 contra 4, Dudu mandou a frente para o Fernando Sai da área, divide Wagner, a bola vai pelo alto A ação, vai entregar para o Dudu, Dudu apareceu na área, recebeu para trás, Wagner duas vezes Tirando para o Inési, Thiago Santos vai em direção à bola Entra na área, Thiago Santos, Wagner fecha o ângulo para salvar o Ituano Gabrielzinho, ele consegue dominar, encarou o Arnaldo, Carneto passou por baixo, Wagner Música Título, tropeuzano, arrojando, salvar rapaz